Hoje o vídeo vai ser protagonizado pela partida de coruja, a nossa próxima banner é uma personagem que muitos jogadores estão em dúvida se upam ou não. Nesse vídeo eu vou apresentar várias dicas para vocês jogarem bem com a partida de coruja ou pelo menos testarem ela enquanto ela está nos duelos sagrados, tá certo? E também caso você skip a partida de coruja, vai ser inevitável que você vai enfrentar a partida também nos duelos galácticos. Então você tem que ficar prevenido sobre quais estratégias que o oponente poderá utilizar ao ter incluído a partida no time dele também. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nath Sensei Awake porque hoje a review vai ser da partida de coruja. Antes de falar sobre dicas, combos, vamos conhecer aí a personagem primeiro, o que ela oferece estrategicamente para sua conta. Ela é uma personagem muito tanque, tem o PVS, tem as suas defesas A e B, então a personagem consegue tankar bastante. Ela tem ainda habilidades para reduzir dano e a sua maior forma de dano é da reflexão de dano que ela aplica nela mesma e aplica na sua equipe inteira. Fazendo com que aquela estratégia de Odisseus usando o ricochete, a Sasha tomando dano, até mesmo a Seraphina depois que ela usa a corrente, ela vai potencializar também toda a reflexão de dano causada no inimigo, desde que você tenha algum desses outros personagens ou pelo menos se não tiver um desses, só ela mesmo vai causar esse dano passivamente. Quanto mais dano o inimigo causa em você, você devolve parte daquele dano no inimigo, fazendo dano passivo bem interessante. Vamos lá. Como que funciona aí também esse ganho de reflexão de dano, esse ganho de reflexão de dano também para a equipe, como ela diminui o dano sofrido, então vamos lá para o parque. Primeiro aqui é o seu ataque básico. O ataque básico dela vai trabalhar com aumento de reflexão de dano, que é esse ataque aqui, refletir dano. Quando você utiliza o ataque básico dela, ela vai bufar durante duas rodadas, duas ações, melhor dizendo, não é rodada, duas ações de reflexão de dano dela. Ela vai causar dano inicial de 80% a 120%, e a reflexão de dano começa com 10% e chega a 25%, beleza? Você pode ainda potencializar ainda mais o dano dela, a reflexão de dano com o Cosmo ou com os outros unidades que aplicam a reflexão de dano na equipe inteira, como eu já disse. Vamos lá, conhecendo aqui então o duelo predestinado. Ela vai selecionar um inimigo para um duelo, anteriormente a gente falava que era controle, né? Mas ela não está controlando mais, o inimigo ainda fica livre para fazer o que bem quiser. O que acontece? Na hora que você aplica o duelo em algum inimigo, toda vez que aquele inimigo jogar, e você jogar, você vai dar um ataque hésper nesse inimigo, causando um dano hésper. Não é aquele dano maravilhoso, mas é um dano hésper. Só que quando você ativa esse duelo, a nossa partida diminui o dano causado pela equipe inimiga inteira, exceto em quem está no duelo. Então é muito importante que você mantenha esse efeito aqui ativado, se possível, até mesmo toda a rodada, se sobrar esse 1 de energia aí, para que não aconteça que, ah, usei na rodada 1, vou reativar na rodada 3, mas na rodada 3 já vai sumir e até chegar a vez da partida, ela não terá redução de dano causada pela equipe. Vamos ver aqui o que ela vai fazer. Ela vai colocar o duelo por 2 rodadas, e o dano que causarem um ao outro, né, que você colocou no duelo do inimigo, ambos os unidades, né, toda a parte da quem você selecionou, vão causar mais dano um no outro. Vai ser aqui, no level máximo, 20%, beleza? Porém, todos os demais inimigos, que não estão, né, com o olho da coruja em cima deles, vão causar 30% a menos de dano. E isso é muito OP, porque ela vai tancar mais tempo e vai ficar mais tempo viva, mantendo aquela reflexão de dano na sua equipe inteira também. Ela também vai obter a imunidade de controle básico, que seria mais controle que pulação como congelamento, sono, beleza? E depois que os dois agirem, ela também vai lançar um ataque básico contra o oponente, tá certo? Também, ela, quando tiver o olho ativo, ela vai poder ativar um revive, e isso, né, muito bom personagem com revive aí no game. A coruja não pode ser falecida por outras unidades inimigas, além do alvo que ela estiver no duelo. Quando algum outro inimigo despedir um golpe fatal, ela instantaneamente vai recuperar um pouquinho de vida só, 20%, que pode ser incomodativo para o inimigo ter que atacar ela novamente, ou oportuno para você curar ou proteger ela ainda com o Shiro Divino, Shun Divino, Shun Sapuri, Hipnos Oxeus e por aí vai. Esse efeito pode ser ativado uma vez durante um duelo único. Então, ela pode ativar por duelo uma única revive. Isso aqui é muito da hora também. Indo agora para a sua terceira habilidade, os olhos da coruja, a coruja vai contra-atacar qualquer unidade que pretende atacá-la. Então, a selecionou lá a coruja, ela vai contra-atacar, causando dano nenhum extra aí no inimigo. Se uma unidade inimiga a selecionar como alvo principal, após essa unidade agir, ela lança um contra-ataque com o olhos da coruja, que é o que ela faz, uma dancinha assim com o bracinho, causando dano equivalente a 400% do ataque físico, que é melhor do que o dano do ataque físico. Porém, se o mesmo alvo for a unidade que ela estiver enfrentando no duelo, ela ainda vai causar um dano adicional de 50%, ou seja, 600% de multiplicador de dano se o alvo estiver com a coruja, o olho em cima. E reduzindo permanentemente a reflexão de dano, isso aqui está errado, é aumentando permanentemente a reflexão de dano em 5%, podendo acumular até 12 vezes, ou seja, pode ganhar aqui a nossa partida até 60% de reflexão de dano. Este efeito pode ser ativado até 4 vezes por rodada, lembrando que é permanente, então ela começa no 0 e não diminui. É até chegar no 12 e aí ela para de se bufar com reflexão de dano com os olhos da coruja. Ela só vai se bufar com o ataque básico, beleza? Então, continuando aqui, ela só vai aumentar mesmo o dano causado pelo contra-ataque, e também aumentando a quantidade da reflexão de dano que ela vai ter, beleza? E também o limite que ela pode ter e também o limite de ativação por rodada. E por fim, teremos aí a sua última skill, a coruja guardiã. Como assistente de Atena, partida, sabe proteger seus aliados e compartilha com ele 50% da reflexão de dano obtida, até no máximo 50%. Ela pode ter um teto de até 100% também, ok? Então, ela pode passar 50% do dano, de reflexão de dano, né, para sua equipe inteira. É muito OP isso, tá? Quando o inimigo seleciona uma unidade aliada como seu alvo principal para lançar uma habilidade, coruja tem 50% de chance de desviar do efeito da habilidade do alvo principal e assumir seu lugar. É efeito e não ataque. Então, ela pode desviar um hipnus, por exemplo. Quando ela desvia o cano, todos os ataques do cano vão para ela. É como se aquela bolotinha que a gente seleciona o inimigo fosse aquela bolotinha para aquele... fosse para a partida. Ela muda aquela bolotinha igual quando... Tá lá o cano, tá confuso pelo hipnus. A gente erra o ataque primeiro e depois o fantasma vai no certo, porque o fantasma vai em quem nós selecionamos. Porém, a confusão fez com que mudasse o alvo. Aqui não, ela muda o alvo selecionado da habilidade. Por isso que todos os ataques do cano vão na partida, entendeu? Porque é o alvo selecionado e não o que você selecionou. É que ficou confuso, né? Ficou confuso, mas eu espero que vocês tenham entendido nesse exemplo do cano. Porque do cano você consegue selecionar o alvo, mas depois aplica o efeito do desvio do ataque do hipnus. A da partida não. Você selecionou o alvo, mas ela desviou aquele alvo que você clicou para outro. Então, seria mais ou menos isso. Ela desvia a balotinha azul para ela. Então, vamos lá. Este efeito pode ser ativado até duas vezes por rodada. E quando consegue desviar do efeito da habilidade do inimigo, a coruja ainda vai ganhar PV para ela tancar ainda mais, ficar mais tempo na luta e ainda vai curar aquele aliado que ela desviou para ela. gerando uma curinha também maior para o seu aliado. Conforme você vai upando essa habilidade, ela vai aumentando a reflexão de dano e também o desvio de quantidade de ataques para ela. Aqui é a única skill que eu falo que tem um mínimo recomendado para você jogar com ela, que é aqui level 3. Beleza? Porque aqui no level 1 e level 2, ela vai desviar apenas um ataque, ou seja, ela vai curar também apenas uma vez por rodada e deixando menos oportuno também esse desvio de ataque. Então, ela tem duas formas de contra-atacar, né? Ela vai desviar o ataque aqui do coruja guardiã, beleza? E ela também vai desviar os ataques... Vai dar contra-ataque, melhor dizendo, com a coruja guardiã e dar contra-ataque com o duelo predestinado também. Então, fica muito da hora porque ela consegue dar aí certos contra-ataques a mais. Dois aqui só de desvio e aqui o pouco tanto que o cara atacar você. No geral, a parte dela não tem um upskill mínimo além da sua skill 3. Conforme você vai upando as habilidades dela, você vai aprimorando ainda mais ela. Porém, você vai decidir o que você vai querer de prioridade dela. Você vai querer que ela buffa mais com seu ataque básico, você vai querer que ela tome menos dano com o seu duelo, que é sua skill 2, porque aqui meio que a gente só vai usar mais a redução de dano, que é muito bom para ela. Ou você vai querer aumentar mais ainda a reflexão de dano, que ela vai se buffar aqui, ou você vai transferir mais a reflexão de dano também, o pano, essa aqui do level 3 em diante. Então, você que vai pegar a parte daí e não tem muitos livros no seu treinamento, uma full 3. Uma full 3 já vai dar para jogar de boas, beleza? Você vai gastar exatamente nessa build 24 livros, porém, você vai ter aí 4 livros de restituição, totalizando 20 livros de investimento na parte da de coruja. Porém, ela está em uma casa muito top, o Paraíso Perdido, onde ela está sozinha. Para você upar isso daqui, você vai precisar de conseguir um buquê dela. E assim, de forma free to play, para conseguir um buquê dela garantido, é somente fechando o treinamento com 11 up skills, beleza? Se você não fechar o treinamento dela, você também não consegue ativar um dos oitavos sentidos dela, fazendo com que ela fique com menos atributos, e ela já vai ser uma personagem que vai ficar devendo atributos também. Afinal de contas, ela está numa casa que vai dar pouco bônus. O próximo aqui é o nosso Yato de unicórnio, que a gente não sabe quando que deve chegar, mas eu espero que chegue aí em breve o evento dela. Acredito que possa chegar daqui duas semanas, só aposta mesmo, mas a GT é imprevisível, já era para ter chegado, já que o Yato chegou primeiro lá no servidor chinês. E de acordo com os spoilers, não temos ainda anúncio do Yato aqui. E é isso, galera. Então, quem não fechar o treinamento dela, tem grandes chances de não ativar o oitavo sentido dela. Agora vamos para a próxima build, que seria a sugestão de build de treinamento. Aí você vai definir o que você vai querer mais de prioridade da página, pois todas as habilidades dela são interessantes. Conforme você vai evoluindo a habilidade dela, ela vai ficando ainda mais interessante, tá certo? Então dá para você fazer um 3444, um 4344, 4434 ou 4443. Essas aí, você vai gastar exatamente 42 livros, com 4 livros de restituição, 38 livros para você fechar o treinamento dela de 11 upskill. Ah, né? Mas eu estou em dúvida em qual skill aqui eu dou mais preferência para deixar no level 5, ou pelo menos deixar essa aí uma no nível 3, caso eu queira fazer somente os 11 upskill dela. Porque a build de 2 level 5, 1 level 4 e 1 level 1, eu não acho interessante para a parte, né? Que poderia ser, por exemplo, 1, 5, 4, 5. Saca? Eu não acho, eu acho que fica melhor o pau ataque básico dela. Afinal de contas, o ataque básico dela vai aumentar a reflexão de dano dela mesmo. Porém, mesmo utilizando aqui o escaravelho nela, aqui, olha só, o meu PV, não está aumentando a reflexão de dano dela. Beleza? Não contabiliza o escaravelho aqui, como vocês podem ver. Também aumenta o dano refletido em 3%, para que é 10% perdido. Ela perdeu muita coisa aqui, ela perdeu uns 80%. Então, o que estiver contabilizado aqui, beleza. O que não é, não vai passar aí para a sua equipe, igual é o escaravelho. Então, nessa parte dela, deu ali um contra-ataque na Saori, meio estranho, né? Ela dá um contra-ataque na Saori. Agora, eu vou mostrar para vocês com o ricochete. Assim que eu sofrer um ataque, ela vai aplicar o bônus, né? Vamos colocar aqui no Yoh. Yoh, ele tem exatamente 2,5%, que é a metade do que ela tem, desde que esteja no level máximo. Vamos lá, o Tarnassus vai atacar. O bom é que o Tarnassus também fica puxando, mas não puxa desta vez. Então, ok. Vamos lá, mostrar aqui o bônus. Então, ela já aumentou para 35%, os 5% que ela tinha, mais os 30% do ricochete, né? E olha só, vai para 47% aqui, porque aqui tem os 30% do Yohsseus, mais a metade de 35%, né? Que ela está aqui, deixa eu ver. 35%, quer 17%, 1,5%. Aumentando muito a reflexão de dano Yohsseus com a partida. É um combo, assim, incrível. É muita reflexão de dano mesmo, que você vai causar nos inimigos. E aí, pensando que ela vai refletir bastante dano nos inimigos, até mesmo para usar o seu ataque básico. Então, é assim, eu acho que, talvez a skill que eu poderia achar menos útil é A1 e A2. A2 para você tancar menos dano, né? Se você dar menos prioridade para ela. E A1 para você causar, dar menos bônus de reflexão de dano para sua equipe. E, no geral, eu apostaria na minha partida em 3-4-4-4, mas uma 4-3-4-4 também não ficaria, ficaria não muita diferença, acredito eu. As principais skills da partida realmente é essa daqui, para ela ter muita reflexão de dano e ativar várias reflexões de dano por rodada. E essa daqui, para ela dividir, né? A reflexão de dano dela para toda a sua equipe. E a sua equipe inteira, ao sofrer dano, vai causar bastante dano no inimigo. Afinal de contas, uma das maiores estratégias de dano da partida é a sua reflexão de dano e não os seus contra-ataques. E é muito, mas muito forte contra atacantes em área, beleza? E para você fortalecer ainda mais a sua build de reflexão de dano, uma Seraphina, um Odisseus, uma Sasha e um Misty vão cair muito bem. Outras estratégias que você pode utilizar, bloqueio de cura do inimigo. Então, o Albáfrica vai ser muito bom, beleza? E também você controlar os curandeiros do inimigo para que os atacantes ficam atacando e eles não vão sendo curados, a menos que tenha lá o roubo de vida muito alto. E mesmo assim, os atacantes em área vão ser muito penalizados com essa estratégia da parte da Dicoruja, né? Que além do dano da parte da Dicoruja ser muito alto na hora que eles atacarem, e ainda você pode usar o restante da sua formação para eliminar aquele DPS que se cura muito com roubo de vida. Outros parceiros também que você pode utilizar, já que a parte da Xamã, pelo menos dois ataques para ela por rodada, um Xun Divino, um Xion, será muito bem-vindo. A galera da reflexão de dano, como já citei aqui também, e curandeiros, Xun, Hypnos, o próprio Odisseus, a Saori, porque como ela já disse, vai chamar muito ataque para ela, é bom ela ficar se curando também, e ela ser protegida para ela, que fica mais tempo viva, e assim aumentando ainda mais a reflexão de dano. E a Persephone também é muito boa, porque vai tirar o PD máximo do inimigo, aumentando a efetividade da reflexão de dano da sua equipe também. Personagens que podem, a parte da incomodar também, essa galera que seleciona, tipo Defteros, a própria Comandante Pandora, vai selecionar alguém lá, ela pode ficar como o Iska e se tornar um Minion, isso é bem legal, o Olho do Thanatos, o bloqueio de dano do Oneiros, todos os ataques do Kano, os controles da Serafina, desde que ela não ativou os dois, todas essas unidades inimigas, podem ficar incomodadas, principalmente as Top Speed, já que ela vai incomodar mais quem está na frente, um Defteros, um Kano, uma Comandante Pandora, eles jogam muito mais na frente, um Oneiros e uma Serafina, são personagens mais lentos, então esse personagem mais lentos é mais difícil ela usar o desvio de ataque para ela também, desvio de seleção e não de ataque. A partida é uma personagem que até tem poucas fraquezas, para falar a verdade, por ela ser tanque, ela ter imunidade a controle, a maior fraqueza dela mesmo seria ela não jogar com seu olho ativado, já que ela é uma personagem que está mais para sofrer dano, e a sua estratégia é para aumentar a sobrevivência dela, então se algum inimigo controlar ela e não ativar o olho, ou você gastar suas energias e não ativar o olho, ela vai ficar uma personagem muito mais vulnerável e menos efetiva aí na sua comp, então na rodada 1, eu acho que é a rodada que vai mais deixar a parte da fraca, até ela jogar e ativar o olho da coruja, então fica ligado quanto a isso também, que dependendo do inimigo, ele pode focar o dano muito na partida no início da luta, ou você pode utilizar isso estrategicamente na partida da inimiga também, aproveitando que ela está bem fraca, você viu que o olho sumiu, você resetou com a Artemis, início da rodada 3, o cara só usou na rodada 1, você vai lá e a partida vai ficar muito mais vulnerável, então sempre olhe se o olho da partida está ativo, que se não tiver, é um bom momento para que você foque o dano nela para eliminar, caso ela esteja te incomodando bastante naquela partida, ou você especula que ela poderá incomodar bastante na partida, beleza? Embora a partida ela pode dar bastante contra-ataque nas suas habilidades, ela não é uma personagem focada em causar dano, ela é mais focada em sobrevivência, porque quanto mais dano você sofre na partida, e aí que é a sua formação inteira, mais dano ela vai causar passivamente com sua reflexão de dano, então é legal principalmente focar em PV percentual, PV percentual é o foco dela, e é isso galera, essa é a maior estratégia dela, resistência status, eu acredito que a maioria dos jogadores não vão investir, porque ela fica imune a controle, porém na roda da 1, desde que o olho não esteja ativado, ela fica bastante vulnerável nesse aspecto, você pode utilizar a atividade de Afrodite, para tentar contornar essa situação, mas PV percentual, você vê que se tem duplo PV percentual, triplo PV percentual, para mim é a partida mais da hora, mais PV do que defesa inclusive, defesa legal para ela sobreviver mais, tancar mais, porém quanto mais PV ela tem, mais você recupera PV dela com o curandeiro, mais dano ela vai causar na equipe inimiga, então PV, defesa é prioritário, para ela ter sobrevivência também, e é isso, e quanto mais tempo ela viva, mais reflexão de dano ela vai causar com a sua formação, também caso o foco do inimigo não seja a partida, ou ele tem vários atacantes em área também, e depois a velocidade, você verifica se você vai querer ela rápida ou não, eu não acho que ela seria, ah bom, gastarmos melhores cosmos de dual speed nela, eu acho que isso não seria interessante, mas é legal ter a speed dela, para ela ativar o olho, mas eu, como eu disse para vocês, gastarmos melhores cosmos, ela tem 3 triple speed, de colocar na partida, não faria isso, saca, aí é contar com a sorte, mas se o inimigo vai querer controlar ela, ou não, então, aqui você pode focar mesmo, em PV e defesa, em todos aqui, e velocidade fica bem opcional também, tá certo, e temos várias opções de cosmos aqui, que oferece bastante sobrevivência, para a partida também, referente a lendários, vocês viram que o escaravelho, não combina tanto assim com ela, combinaria e comentaria o PV máximo dela, mas a reflexão de dano, que o escaravelho dá, não faz com que a sua equipe, ela, receba aquele bônus também, isso aí, é um pouco chato, mas o escaravelho, mesmo assim, ainda é uma opção, a ser usada, com a nossa partida de coruja, já que vai aumentar em 15% o PV máximo dela, e ela tem um PV base, muito interessante, por ela ser uma personagem lenta, Fuxia também, é interessante para ela, para ela poder, tancar ainda mais, e você pode colocar alguns cosmos, que suporte para ela, como o íris, até mesmo o fado do panto, eu não acho que seria uma das melhores opções, usar essa daqui, tem mandala, se você quiser uma build mais speed, teríamos aí, o mandala, eu acredito que mandala, Fuxia, e armadura, armadura de efesto, não é, armadura de efesto, se você tiver um meta muito físico, poderia ser legal, e escaravelho, essa seria o top 3, para colocar nela, outra estratégia também, que você tem que avaliar, sinergia com personagens, que ela vai perder, é com shield, shield, não tem reflexão de dano, para quem não sabe, então, aquela barrinha branca, de PV, que você perder, não vai causar reflexão de dano, então, um shiryu divino, que aplica muito shield, se você quer focar na reflexão de dano, iria perder um pouquinho, da eficiência da parte, não que parte, não possa jogar com shiryu divino, mas, fique ciente, que o shiryu divino, ele vai diminuir, a reflexão de dano, que a sua equipe, causaria no inimigo, eu diria, que um curandeiro, é melhor, do que um shiryu divino, nessa situação, mas, obviamente, o shiryu divino, é aquele, ele é suporte, que causa muito dano, com contra-ataque, e mesmo assim, o shiryu divino, ainda pode fazer vantagem, mas vai tirar, um pouco da efetividade, aí, da nossa parte, no quesito, reflexão de dano, o shiryu divino, não é bacana, para build, de reflexão de dano, e para fechar, referente ao assunto, de upskill, né, como eu disse para vocês, essas duas aqui, skills, são as prioridades, aí, eu acredito, que essa skill, aqui, pode ser melhor, para você aumentar, a reflexão de dano, da equipe inteira, mesmo que aqui, vai ficar pendente ainda, você, é, dá mais bônus, para a sua equipe, né, que aqui vai ficar, faltando ainda, um pouquinho, mas acredito, que essa aqui, seria a melhor skill dela, para o palco, mas você tem que balancear, aqui, 3, 3, depois, 4, 3, 4, 4, 5, 3, saca, sempre, upa essa primeiro, e depois essa, essa, depois essa, sempre skill 4, depois skill 3, mas deixa elas, bem balanceada, mas dê preferência, aí, para a skill 4, dela, como prioridade, tá certo, então teremos aqui, essa build, do inimigo, com a flutinha divina, uma build bem estranha, mas eu coloquei o Xion, aqui, para proteger, já que eu não estou usando, o curandeiro, nessa equipe, então usei aqui, o Xion, mas o Xion divino, poderia ficar no lugar, ou o curandeiro, no lugar do Xion, também, acelerei aqui, a parte da, não que essa seja, a melhor estratégia, mas enfim, ativou o escudo ali, já deu contra-ataque, deu aumento de reflexão de dano, ela deu contra-ataque, na Saori, que ela é desse jeito, ela tem 50% de chance, para todos os inimigos, ela deu mais um contra-ataque, aumentou, a reflexão de dano, puxou o ataque, para ela, deu contra-ataque, da skill 3, e aqui, é o ataque, básico dela, sabe que ela curou, a flutinha aqui também, deu contra-ataque, então ela fica dando, vários ataques, assim, de contra-ataque, mas é muito pouco, o contra-ataque que ela dá, e ela só vai aumentando, sua reflexão de dano, para a equipe inteira, então foi ali, o Afroji, tomou nada de dano, para falar a verdade, e ela fica assim, incomodando sempre o inimigo, com essas tapinhas, aleatório, olha lá, a reflexão de dano, tirou o shield, que o, que tinha aplicado ali, a Pandora, mais o Chiquinho, só com a reflexão de dano, usei o olho, para manter, o olho ativado ali, já deu um ataque também, esse ataque, que ela dá, aumenta também, a reflexão de dano dela, é que por exemplo, o inimigo poderia selecionar, para executar o Afrodite, porém, pode a partida, puxar para ela também, isso aí, é muito incomodativo, olha lá, faleceu pela Sasha, né, e a reflexão de dano, que a partida, colocou aí, na sua equipe inteira, então, o dano que ela causa, é isso, é um dano, passivo, é um dano que você vai sofrendo, você vai causando no inimigo, e ela ainda vai, com o dano, ela eliminou, de novo lá, o nosso, Afrodite divino, do inimigo, com a ajuda da Sasha, porque a Sasha também, tem reflexão de dano, tá certo, então ela joga muito assim, passivamente, e é uma personagem, que provavelmente, vai ter no meta, e vai incomodar, bastante, tá, Onen, é legal, é legal, para ela, aí, é de acordo, com seus recursos, você vai, deixar de, esquisar ela, para o outro personagem, top, seria a sua escolha, beleza, mas, o legal dela, é fazer o treinamento, para ter uma restituição, dela, agora, mas, no início, ela, vai ser uma personagem, muito mais fraca, por causa do seu, pavilhão, então vamos ter que esperar, lançar novos personagens, para ser acrescentado, no pavilhão dela, para ela melhorar, senão, ela vai ficar igual, o Oneiros, quando lançou, né, Marechal, personagens, bem papéis, mas, ano que vem, né, ela, já vai estar numa situação, na casa dela, de outro jeito, né, vamos esperar, os próximos lançamentos, do Lost Canvas, que vai entrar na casa dela, o próximo, é o Yato, tá certo? Então é isso galera, esse aí, foi o vídeo da partida, espero ter contribuído, com muitas dicas, aí, para vocês, e, caso vocês, tem mais alguma dica, deixe aí nos comentários, e a gente se vê, então, no próximo vídeo, valeu, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho